Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e essa semana você irá conhecer a origem de Rachel Roth, a Ravena. A Ravena surgiu na edição número 26 da revista DC Comics Presents, de 1980, mas sua origem só foi contada na revista Tales of the New Teen Titans nº 2. A história de origem da Ravena começa quando a mãe dela, chamada Angela Roth, participou de uma seita satânica que pretendia invocar o demônio Trigon. A seita deu certo, e Trigon apareceu na forma de um homem. Angela se apaixonou à primeira vista por ele, e juntos tiveram uma história de amor que só terminou quando Angela engravidou de Trigon e viu a sua verdadeira face. Apavorada com a visão, Angela decide cometer suicídio. De repente, surge um homem que a leva para Azeroth, uma dimensão onde todos eram pacifistas. Lá, Angela recebeu o nome de Arela, e deu à luz a Ravena. Como a nossa heroína é metade humana e metade demônio, ela poderia se tornar um ser maligno e super poderoso. Para que isso não acontecesse, Angela entregou a Azur, a líder de Azeroth, para que ela ensinasse a sua filha como controlar suas emoções. Um dia, Rachel começou a ser atormentada por pesadelos com Trigon, e o conselho de Azeroth permitiu que a nossa heroína ficasse frente a frente contra o vilão. Ela começou a discutir contra ele, e depois de um tempo, ele disse para Ravena que ele voltaria quando ela atingisse a idade adulta. Por causa desse aviso, Rachel decidiu que precisava convocar um grupo para deter a ameaça de Trigon. Então, ela foi ao encontro de Dick Grayson, o primeiro hobbie, e pediu para que ele ajudasse a criar uma nova Turma Titã. Com os Novos Titãs, Ravena conseguiu deter Trigon, e se libertar das mãos perversas do vilão, na edição número 39 do segundo volume dos Novos Titãs. Mas, infelizmente, no arco de histórias Titan's Hunt, a Ravena foi sequestrada pela sociedade Gnu, que pretendia usá-la para reviver Trigon. Enfim, isso deu certo, e o lado negro dela consumiu. Desse modo, a Ravena começou a implantar sementes de filhos de Trigon em outras pessoas. Uma delas foi a Estelar, que foi implantada durante seu casamento com Dick Grayson. Essa forma sombria da Ravena só foi derrotada tempos depois pelos Titãs com a ajuda do herói Fantasma. A Ravena possui a habilidade de manipular os sentimentos das pessoas. Ela mostrou isso na edição número 39 do segundo volume dos Novos Titãs, quando ela fez com que o hobbie se apaixonasse por ela. Mas calma, 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 que o Mutano não sofreu os efeitos desse poder. A relação entre a Ravena e o Mutano só foi explorada na revista número 100 do terceiro volume dos Novos Titãs. A Ravena é uma das personagens mais poderosas dos quadrinhos. Para você ter uma ideia, já foi mencionado que ela possui poder suficiente para destruir muito mais do que apenas um universo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no joinha aí embaixo. Se você quer sempre receber vídeos como esse, é só se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e um dupla H para você!